Chegando com mais um vídeo aí pessoal, canal Feito do Cadiri, vamos descer agora aqui para passar no Riacho do Grotão, tem uma passagem molhada, está chovendo um pouco, vai começar a subir agora, o farol do carro está ruim aqui só, dirigindo a lama já é ruim, e no escuro o farol ruim fica pior ainda, vamos na LSS para ver o que está acontecendo com esse farol, o farol desse carro não era assim, o farol do Grotão vai começar a subir agora, a maioria dessa parte aqui é pissarrada, o farol está ruim aqui mais tempo que passaram a maca, é melhor ela se bater de pedra assim do que ela com lama, mesmo ela com muita trepidação, o rice bora pulando mais só, mas com lama é pior, colocar um material aqui que pinzava, ou coloca um pincel com logo ou nada, é melhor deixar na pedra assim logo, colocar um material de barril, barro misturado com pedra, ano passado era só os limites para passar por aqui, até de modo era ruim passar. Esse ano está na escalada da ruína, esperava que dá para subir, o farol do carro está igual a um cabineiro, como vocês virem, está no farol abate, aqui não vem nada, vamos lá ir. O que a gente vai lá, vamos lá? o que eu vou achar agora? o que a gente vai achar agora? o que a gente vai achar agora? ou agora? o que a gente vai achar agora? o que a gente vai achar agora? é verdade, aqui tem kindness de barril, nós estamos no final do mês de maio, começou a chover ontem, ontem para ontem está alisando as carralhas do mês está uma chuva e passa, pega um horário que está cresteado, dá para entregar a água, segue a estrada nos viajou de novo ontem eu vim mais tarde, acabei pegando a última água de noite, já estava escuro, ai fica ruim também deixa eu vir mais cedo um pouquinho para descer, fica melhor pelo menos para entregar a água estamos começando a subir a ladeira, vamos chegar ali no pé dela, vamos dar um pouquinho não é muito não, vamos dar uma pegadinha para pegar um pouquinho pela strada para não tirar nenhuma surpresa, porque a gente precisa parar o carro na ladeira aí para voltar de ré no escuro é ruim, o carro está freando mais a frente do que é traseiro é que fica difícil, não obedece é melhor que está pegado logo com a spinona ali é a frente do que são Aqui eu estou coberto, as borrachas estão boas e utiliza mais pouco, e é uma vez que eu Fiquei aqui, até gravei um vídeo desse tipo, ficou aqui, mas naquela época o pneu estava muito liso e o direcional já vem de lama e ele vem gasto já, 85%, 90% gasto, aí não vai não, até numa pedra molhada ele fica, a gente vai pedir o traseiro então coberto, uma borracha nova, aí ajuda bastante. Corredor dos viagens, provavelmente não dá tempo de ir na electricista, para ver o que está acontecendo com esse farol, amanhã se Deus quiser tem uma para finalizar o mês, aí eu consigo ajeitar isso aí, o farol bom já ajuda bastante. O farol também está funcionando na última fase. Já aproveita e já vira logo tudo. O farol está funcionando na ladeira, bota uma parte de cima ali em cima, não vai. Já se chama ela não está desenvolvendo muito não, porque o chuveiro já dá uma rafetada no outro, descobriu as pernas. E agora tá tranquilo, tanto pra subir quanto pra descer, porque quando o trateilhão vem até pra descer é ruim, se você pira no franho é o caminhão, uma delícia para encosturar, superar as barreiras, acima das cercas, mas quando pega o feixe que tem pedra já, para o feixe que esteja ruim, de pedra assim, e já se bora. Estou patinando um pouquinho, aí patina, mas lá embaixo acha a pedra já que bora. Se ele subir e não apertar muito, deixa ele subir na galaria, se tá casalhando que ele salva, tá chegando no final da ladeira já. Finalizar o vídeo é por aqui. O que tá feito agora é baixar, tem uma ladeirinha ali, mas também não tem vida não. Até o próximo vídeo aí do canal, que infeliz o caliví. E aí E aí